Pai! Mãe! Ó, a gente vai salvar a Lígia! Como assim? É a Lígia? É! É a Lígia! É! A gente tá indo! Peraí, pelo menos ela levou o remédio que o veterinário pediu pra levar? Porque ela tem um pouco de raiva, sabe? Pai, isso eu já não sei, viu? Então, tem que falar pra chefa! Mas, amor, eu vou deixar! Tá, pai, tá, tá, tá!